Música Vamos falar dessa vitória importantíssima, né? Impressionante, a América tá gostando de sofrer gol pra buscar a reação, né? Foi assim contra a Chapecoense, foi assim no jogo contra o Vila de Goiás. Parabéns, vitória importante, a América no G4. Sim, obrigado. A gente sabia da importância dessa vitória fora de casa, como eu falei com os jogadores antes no jogo. A gente vinha de uma construção interessante nos jogos fora de casa, pelo detalhe que a gente não conseguiu as vitórias. Então a gente sabe que a gente vem construindo uma mentalidade, como a gente já falou nas entrevistas coletivas anteriores, mentalidade vencedora, é uma mentalidade que a América sempre teve, é uma essência da América, é um valor muito forte da América de nunca desistir. Então se a gente vai tomar o gol no início, se a gente vai fazer o gol no início, a gente vai disputar até o final, a gente vai buscar vitória até o final, seja onde for. Tem alguma importância pra vocês esse tabu sendo quebrado de 561 dias sem vitória longe de BH no Brasileirão? E a manutenção da invencibilidade apenas na América e Goiás? É muito importante, né? Esse tempo, confesso que eu não sabia também, é um tempo importante. A gente tá tão focado jogo a jogo com a Lazance, que a gente acaba, claro que quando tem um tabu diferente, uma situação diferente, a gente coloca pros jogadores. Mas a gente tá muito feliz, principalmente pelo retorno no G4. Acho que a equipe merecia esse retorno no G4, não merecia ter saído na rodada passada. A gente tem que entender que futebol é constância de desempenho. E a gente tá tendo constância de desempenho, isso tem nos levado à invencibilidade e ao retorno no G4, onde a gente não deseja mais sair. Duas situações sobre os jogadores. Como é que você avaliou esse retorno do Adson na temporada primeira vez titular? É muito diferente entrar no decorrer do segundo tempo e uma partida com constância? E o que você conversou com o Fabinho na substituição? Porque a pergunta que o Fabinho te fez certamente foi a que todo mundo fez. Por que você tirou o Fabinho e colocou o Ozevedo? Sim, primeiro sobre o Adson. O Adson já vem se preparando há muito tempo pra ter essa oportunidade. Ele é um jogador importante pro nosso grupo. Então volto a ressaltar ele, Jacaré, Fabinho, o próprio Ozevedo e Vinícius, que são os nossos esquemas agora, vão ter essa rotatividade, vão ter oportunidades de acordo com o adversário. E a nossa qualidade do elenco é importante por causa disso. Dependendo da característica de cada um, a gente vai usar perante o jogo. Então o Jacaré hoje entrou no segundo tempo, inverteu o papel, ajudou pra caramba, ajudou bem, marcou, atacou, teve oportunidade pra fazer um gol, inclusive. Então assim, a gente tá feliz com o desempenho deles. E a questão do Fabinho foi uma questão mais pra retorno defensivo, que naquele momento ali a gente tava perdendo um pouquinho. Então pra voltar a ter um pouquinho mais de controle do jogo, mas o Fabinho fez uma excelente partida, mereceu o gol. No jogo passado, infelizmente, saiu mais cedo por uma indisposição, mas ele tem trabalhado firme e forte pra aproveitar as oportunidades. Eu vou ser insistente, pela terceira vez eu vou te falar dessa bola defensiva. Que impressionante, né? Como que tem trazido problemas para o América. O América é quase hoje dois gols de escanteio. Tá te preocupando? Vocês têm trabalhado? É ainda um calcanhar de Aquiles aí, melhorar um pouquinho essa questão defensiva da bola parada? Sim, a gente tem trabalhado muito com a bola parada defensiva. A ofensiva também, a gente tem criado bastante situação de gol. Então assim, a gente tem trabalhado muito, tanto as duas situações, e a gente espera ajustar sempre que possível, pra não ter esse tipo de situação, que realmente incomoda bastante. Mas a gente tem que dar um mérito pro Guarani também, que a gente não falou aqui. O Guarani foi a equipe que melhor nos marcou no campeonato. Melhor nos marcou no campeonato, e melhor criou dificuldade. Tanto é que a questão da finalização foi igualada, né? Primeira vez que a gente tem a mesma finalização com o adversário. Então assim, tem que ressaltar o trabalho das equipes, tem nos estudado bastante, isso é visível. Então a gente tem que criar dinâmicas diferentes, criar soluções diferentes, pra ser sempre consistente. Pra eu te liberar, o que falar desse próximo adversário, que é o Santos, e agora já é um jogo de liderança, né? Não tem motivação maior, mas o América terá pouco tempo de preparação, que falar desse adversário, que andou tropeçando aí, mas é o líder da Série B. É, o Santos é uma grande equipe, assim como nós, então são dois favoritos ao título, dois favoritos ao acesso, e a gente vai tratar o jogo como tal. É o jogo a jogo, e esse jogo é importante sim, é um jogo importante pra gente tentar aproximar da liderança, porque também a gente entende que o nosso objetivo para além do acesso é sempre buscar o título, o América sempre vai buscar. Valeu demais, Panda.